Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo aí ó Venho aí pra completar mais uma fase aí da obra do terreno aqui do Rio Sul, do Rio de Janeiro, Duque de Caxias Ficou vovôzando ali parado ali ó, eu vou começar os trabalhos né, o rapaz liberou a passagem aqui pra mim Vou tombar esse material em cima daquela estrutura ali, daquela cinta ali, fazer a passagem, pegar esse material, tombar pra um lado Deixar rampado as beiradas dos dois lados, entendeu? Pra poder fazer acesso pra eles cravarem ali, estaca nesse meio aí Valeu galera, se vocês gostando do vídeo aí ó, dá aquele like, se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Valeu Zé, é muito importante pra gente, entendeu? Sugestões, elogios, crítica, é tudo aceito meu amigo, entendeu? Daqui a pouco eu volto aí com mais uma parte do vídeo aí, mostrando pra vocês como vai ser o início do serviço aí Valeu galera, um abraço aí, daqui a pouco eu volto Valeu galera, dando continuidade o vídeo aí ó, já comecei a destruir um pouco desse monte já Tô espalhando ele aqui nesse terreno aqui ó, espalhar ele aqui, certinho né E tô colocando também um pouquinho pra esse terreno lá de cá ó Vou acertar essa parte aqui, entendeu? Tem um buraco aqui ó Tentar acertar pro batistaca poder trabalhar aqui Vou mostrar uma coisa pra vocês que acontece com muitos operadores, entendeu? Operadores Ah, tô aprendendo, quero uma dica, quero uma ajuda, beleza ó Tô do lado do monte de material, bem próximo mesmo Quando você for girar, é bom você gira o sentido horário, entendeu? Que é pro lado direito, do esquerdo pro direito Aí você olha pra trás, você vai ver a bunda da máquina A bunda da máquina, aí você gira Pra você ver se não vai pegar no material, entendeu? Gira, tudo em volta Viu que não pegou no material, você trabalha tranquilo Porque ah, eu tenho um golpe de vista Eu vejo, vai dar certinho, sei o que Acaba encostando a traseira da escavadeira no material Aí arranha, o patrão não gosta e dá mó bafafá Aí o operador é criticado, entendeu? Só uma dica aí, valeu galera? Daqui a pouco eu volto com continuidade desse vídeo aí ó Fala aí galera, dando continuidade aí o vídeo aí ó Ali Eu acertei onde que o Batistaca vai ter que trabalhar Não fechei a rampa que eu preciso passar, né? Se não, pra mim voltar pro lado de lá não dá Aí eu espalhei um pouco do material aqui Mas só que o foco mesmo é esse lado de cá ó Pra tampar esse lado de cá todinho Valeu galera? Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí Como tá ficando o serviço Um abraço aí Fala aí galera, dando continuidade ao serviço aí Que eu estou fazendo, né? Cavou a vozona Mostrando pra vocês aí como que tá ficando Ó O material falta pouquinho agora pra espalhar Diferença do começo que eu mostrei, né? Pra agora ó Entendeu? Ó Agora eu tô vindo acertando essa beirada, né? Volto a completar aqui esse L aqui ó Tá um pouco vazio E depois vim acertando essa beirada aqui Chanfrando Da base do Do alicerce tem ali Tipo um 45 De 2 metros de distância ali, entendeu? Aí eu Morro aqui em zero Aqui em cima Pra levar da altura do Do chão ali Da altura do muro, entendeu? Valeu galera? Daqui a pouco eu volto com a finalização desse vídeo aí Um abraço aí do seu amigo Carlos Magel Olha aí galera Tô retornando aí com a parte final do vídeo Entendeu? Mostrando pra vocês aqui como que ficou o terreno É Eu espalhei, né? Igual no começo do vídeo aí vocês viram aí Entendeu? Ainda faltou material aqui no terreno Talvez Vai ter que tirar aquelas estruturas de ferro que tá ali Os As madeiras, areia, pó de pedra Não sei onde que vai fazer pra tirar isso aí Pra mim poder puxar aquele material que tá lá estocado lá Pra cá, pra cima Por quê? As beiradas aqui, ó Você pode ver Ficou do jeito que o rapaz queria Aqui, ó Chão frado, entendeu? Chega aqui na frente Aqui na frente, ó Beleza Do jeito que o rapaz queria Aí aqui Você vai ver, ó Faltou ainda material, cara Faltou material ainda Aqui Desse lado de cá, entendeu? Boa vozona aí, ó Descansando um pouco E desse lado de cá Faltou material, ó Faltou material Entendeu? Eu não sei o que que eles vão fazer na obra aqui Agora eu tenho que aguardar Entendeu? O que eles vão ver O que que eles vão conversar aqui Pra Pra ver o que vai se fazer Entendeu? A minha parte já Por enquanto já foi feita Agora eu vou aguardar Entendeu? O que que eles vão me passar aqui Vocês gostando do vídeo aí, ó Se inscreva no canal Não esqueça de assinar lá o sininho de notificações Entendeu? É muito importante E compartilhe também os vídeos aí, ó Gostando Entendeu? As dicas também Sugestões de vídeos Só vocês falarem aí que Eu vou tentar fazer o melhor possível Valeu, galera? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Tchau